Música Em função do grande movimento previsto nas rodovias desta quinta dia de finados até o próximo domingo, as polícias rodoviárias estadual e federal estão com operações especiais desde quarta até o próximo domingo. Os agentes pedem atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes, ultrapassagens em locais proibidos e outros cuidados básicos como o uso de cinto de segurança por todos os tripulantes e não usar bebidas de álcool antes de dirigir. Música Música